A nossa visão de verdade é que a Aue, que amanhã, tem o Sector Overlag, onde a APFO tem sua participação. É o caso de representador de minha pessoa, como o APFO Boneiro, e o companheiro Nacho Ignacio, que também está formando parte oficial da reunião. E por isso que a Aue me está, que está muito importante, que a nossa logra um adelanto para o que se trata da dona aqui na Boneiro, em caso de que os empleados não públicos, tanto de RCN como de OLBI, caminando com o DEM e negociando, a nossa logra um aumento para o que se trata de parte de anti-art outcoring, o que a nossa chama de bonus, que, por certo, a nossa logra um aumento substancial, ou basta grande, que luta um aumento de arrededor de 250 dólares, arriba de o que a gente está lá. Então, a nossa hope é satisfeita, porque normalmente, como sindicato, tem uma reunião de Mambashi e o que está ali mais em. E isso aqui já acaba, onde é o pluspoito, para o que se trata da nossa participação, como a APFO, em reuniões do Sector Overlag, mas isso aqui também, naturalmente, consulta com outros partenhos, que formam parte do Sector Overlag, mas nesse caso aqui, conjuntamente, essa conta, para nós mesmos não, pois, se não é parte do Sector que nós representamos, nesse caso aqui, está empleado de RCN, ou de OLBI. E tem mais pontos para negociar, no transcurso do Sobrado de Dia Aue, e amanhã, metade do dia, para o que se trata de diferentes organizações, formais e também estruturas novas de algum departamento de RCN, que, de certa maneira, não se acaba, é a shared service organization, e recebe um câmbio para o que se trata, é a organização, que forma parte de outros dentes de RCN.